Olá, eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro empossou agora pela manhã o novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. E nós vamos até o Palácio do Planalto conversar com a repórter Luciana Colares de Holanda, que traz os detalhes para a gente. Oi, Lu, bom dia para você. Oi, Roberto, bom dia, quase boa tarde para você e para você que acompanha a TV Brasil. A cerimônia aqui no Palácio do Planalto contou com a presença de ministros de Estado, parlamentares e do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Augusto Aras vai chefiar o Ministério Público da União pelos próximos dois anos. E entre as atribuições da Procuradoria-Geral da República, está de encaminhar pedidos de investigação contra agentes públicos que tenham foro privilegiado, como ministros de Estado, parlamentares e até o presidente da República. Aras prometeu aqui na cerimônia diálogo e disse que o único compromisso dele é com a Constituição. Vamos ouvir. Nos próximos dois anos estarei envolvido de carne, osso e espírito, mente, com o coração na pátria, com o Brasil me envolvendo inteiramente, porque é preciso que cada cidadão cumpra com o seu dever para com o Brasil. Cada cidadão respeite a Constituição e que a nossa atuação seja pautada no princípio da legalidade. O presidente Jair Bolsonaro disse que foi uma escolha difícil a escolha do novo Procurador-Geral da República diante do quadro excelente que a instituição tem e defendeu um Ministério Público independente. Veja. Muita coisa de interesse do nosso querido Brasil passa pelo Ministério Público. Não é apenas um fiscal da lei, outras atribuições cabem a ele. Em grande parte, nós, brasileiros, estaremos perfeitamente alinhados com suas decisões. É um MP que tem que continuar altivo, independente e, obviamente, extremamente responsável. É isso que todos nós do Brasil queremos. Pelo quinto mês seguido, a geração de empregos no país superou o número de demissões. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, foram criados em agosto mais de 121 mil postos de trabalho. O presidente comemorou a notícia pelas redes sociais, lembrou que foi o melhor resultado para o período em seis anos e escreveu, o Brasil segue se recuperando. O governo agora fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá.